E com a chegada de mais um ano novo, se inicia também mais um ciclo de novos jogos promissores de gráficos ultra realistas em 2023. Além dos jogos já mostrados aqui no canal, hoje é dia de mais novidades desses jogos deslumbrantes. Então pra você que está chegando agora a conhecer o canal, eu sou o EduPlaysBR, hoje eu vou estar compartilhando com vocês mais novos jogos dessa nova geração de games. Então se acomode na sua cadeira que nosso vídeo está apenas começando. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto